Spin-offs de livros Foram lançados livros baseados na série Universo Expandido. Além dos livros, a série gerou conversas sobre um potencial universo expandido, que não se concretizou totalmente na tela cancelamento. A série foi cancelada após cinco temporadas em 2005 fim abrupto. O cancelamento deixou a história incompleta, frustrando muitos fãs conquistas durante a exibição. Apesar dos desafios, a série teve episódios memoráveis e momentos marcantes legado. Continua a ter uma base de fãs ativa e dedicada a revisitações na mídia. Os fãs frequentemente revisitam a série por meio de streaming e lançamentos em DVD e exploração de mitologia. Assim como Star Trek, Andrômeda explorava mitologias e questões sociais através de histórias ficcionais. E aí E aí E aí E aí E aí